Olá, no Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre a Oficina Pais e Filhos. O objetivo do projeto é fazer a conciliação de casais que tenham filhos e estejam envolvidos em processo de divórcio, disputas pela guarda, agressões, entre outros conflitos familiares. Veja também, Poder Judiciário inicia capacitação de candidatos à função de juiz leigo. E ainda, crianças carentes recebem brinquedos arrecadados na campanha Sorriso Largo. A coordenação do Sistema Estadual dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública iniciou a capacitação dos candidatos à função de juiz leigo. O treinamento vai até dia 23 de outubro. Ao todo, 64 pessoas estão participando do processo seletivo para juiz leigo do Poder Judiciário Cearense. A função não tem vínculo empregatício ou estatutário e não é remunerada. Uma das participantes do treinamento é a advogada Juliana de Almeida Paz. Ela considera o trabalho voluntário importante para o futuro profissional. Me motivou o fato de ser relevantíssimo para o engrandecimento profissional de todos que estão participando, não é? Porque colabora demais para o que você vai fazer daqui para frente. Ou continuar advogando, ou fazer um concurso para a magistratura, para a promotoria. É extremamente válido, com certeza. É uma experiência única. Carlos Fernando tem 15 anos de experiência como advogado e está ansioso para atuar como juiz leigo. Primeira vez no estado do Ceará e isso aí nos motivou a entender que a gente pode colaborar também com a justiça, né? Aprender, estar do outro lado, né? No caso, a gente advogado e agora na condição de auxiliar da justiça, colaborando, né? Com a diminuição do grande número de processos. O treinamento obrigatório para juiz leigo teve início no dia 2 de outubro na Escola Superior da Magistratura do Ceará. A capacitação vai até o próximo dia 23, totalizando 40 horas. A juíza Elga Medved, titular do 22º Juizado Especial de Fortaleza, foi a primeira facilitadora. A magistrada falou sobre as funções do juiz leigo e código de ética. Também tirou dúvidas sobre a participação dos leigos nas audiências e a sistemática de trabalho. O juiz Magno Oliveira, diretor do Fórum das Turmas Recursais, também ministrou aula. Ele tratou sobre direito do consumidor e outros temas comuns nos juizados especiais. Ao final, o magistrado ressaltou a importância do juiz leigo para o judiciário cearense. Nesse momento em que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará atravessa um período de muita dificuldade, de restrições orçamentárias e de deficiência de quadro de pessoal e também de magistrados, o juiz leigo virá num momento muito propício e certamente contribuirá para a agilização dos processos. Os aprovados no treinamento vão atuar nos juizados especiais cíveis e criminais e da fazenda pública. Eles serão designados pela presidência do tribunal pelo período de dois anos, admitida a recondução por mais uma única vez. Para assumir o cargo, é necessário possuir inscrição definitiva na Ordem dos Advogados do Brasil e ter mais de dois anos de experiência. Mas, no período em que estiver atuando, fica impedido de exercer a advocacia perante os juizados especiais. O juiz leigo não pode responder a processo penal, nem pode ser servidor efetivo, seletista ou comissionado do Poder Judiciário. Ele tem competência para presidir audiências de conciliação, de instrução e julgamento, podendo inclusive colher provas. Além de elaborar minuta de sentença, que será submetida ao juiz responsável pela unidade judiciária para fins de homologação. Para comemorar a Semana da Criança, ocorreu no último dia 6 a entrega de brinquedos da campanha Sorriso Largo. A mobilização beneficiou 31 instituições. Bolas e bonecas foram alguns dos brinquedos arrecadados para a décima edição da campanha Sorriso Largo de Criança. A distribuição aconteceu no 23º Batalhão de Caçadores do Exército, no bairro de Fátima. O Wellington Nunes, coordenador do evento, contou com a ajuda de soldados do Exército e de colaboradores para a montagem de kits de brinquedos para as 31 instituições beneficiadas. Para ele, o grande objetivo da campanha é atender crianças que não terão presentes no dia 12 de outubro. O grande objetivo da campanha é a gente reunir várias entidades, entidades sociais e projetos que atendem crianças carentes, mas também entidades e empresas, para que a gente, unindo esforços, possa, ao longo de um certo tempo, sensibilizar a sociedade a fazer a doação de um brinquedo a uma criança que precise. O Lar Amigos de Jesus foi um dos beneficiados. A instituição disponibiliza assistência a crianças e adolescentes vítimas de câncer que residem no interior do Ceará ou em outros estados do Norte e Nordeste. De acordo com a presidente do Lar, irmã Conceição, a campanha colabora com a alegria das crianças. Na proximidade da semana da criança, do dia da criança, esses brinquedos vão colaborar para que as crianças fiquem mais felizes, tenham um sorriso mais largo, porque dia da criança sem brinquedo não tem graça, né? O 23º Batalhão participa da campanha desde a primeira edição. Além de ceder o espaço onde o evento é realizado, o Exército é responsável pela Guarda das Doações. Nós também temos uma grande responsabilidade social e participar dessa campanha nos orgulha muito de poder ver o sorriso dessas crianças quando eles recebem esses brinquedos. As crianças que compareceram ao 23º Batalhão de Caçadores, também fizeram visitas guiadas para conhecer as instalações militares e receberam duas edições da revista Recrutinha do Exército Brasileiro. No próximo bloco, vamos falar sobre o projeto Oficina Pais e Filhos. Até já! Há pouco mais de um ano, a Oficina Pais e Filhos tem mudado a vida de casais que estão envolvidos em processos de divórcio e disputa pela Guarda de Crianças e Adolescentes. O repórter Rodrigo Barros conheceu uma das famílias beneficiadas. Quem vê Dantas e Keisley apaixonados e convivendo em harmonia pensa que o casal sempre teve uma relação tranquila. Mas por um tempo, as coisas não eram bem assim. Conheci a minha esposa muito jovem. Aliás, nós éramos muito jovens. Ela tinha 12 anos e eu 16. Passamos algumas conturbações durante esse tempo, desde o início, porque a cultura do homem é diferente. O homem é acostumado, desde adolescente, a falar de mulher. Quanto mais eu saía, mais ela me destratava, porque ficava estressada, nervosa, porque não tinha o marido dela, o homem dela dentro de casa. Isso acarretava em discussões, às vezes na frente dos meninos, às vezes em agressões. Por a gente estar entrando muito em conflito, por conta de coisas assim entre a gente, refletia nas crianças, né? E aí as crianças ficavam exatamente confusas, né? Meio perdidas, porque vendo exatamente os pais, né? Pai e mãe brigando entre si, que era para ser a segurança deles, que era para passar a segurança, a calma, a tranquilidade, né? O casal chegou a buscar uma nova vida na Europa. No entanto, os desentendimentos eram tão frequentes que a separação foi inevitável. De volta ao Brasil, eles nem imaginavam a mudança radical no destino após a participação na oficina Pais e Filhos. Foi muito edificante, porque realmente abordou temas que a gente estava passando, mas ninguém enxergava. não viu o outro lado, né? Não viu o lado dos filhos, como que eles estavam pensando. A gente viu depoimentos de crianças que passaram por coisas até, umas separações muito mais agressivas, e a gente fica imaginando, eu quero meu filho se sentindo assim, né? Eu aconselho, eu indico todos os casais que estejam passando pela situação que eu passei, procurem. Tem saída, existe solução. Eles realmente se preocupam com a família, com o bem-estar da família. A iniciativa é de responsabilidade do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Clóvis Bevilacqua. O objetivo da oficina é fazer a conciliação de casais que tenham filhos e estejam envolvidos em processos de divórcio, disputas pela guarda, agressões, entre outros conflitos familiares. Se, posteriormente, eventualmente, esse casal vier a se reencontrar de uma outra forma com esse diálogo restabelecido, como aconteceu com o Dantas e com a Keisley, é muito positivo. Mas esse não é o objetivo da oficina nem da mediação familiar, mas sim de restabelecer um diálogo pacífico entre essas partes. A gente está procurando fazer com que as pessoas tenham relações saudáveis, ou seja, tenham relações pacíficas. Ao todo, já foram realizadas 14 oficinas, sendo a primeira delas em julho de 2014. Os participantes são divididos em quatro salas. Os casais ficam separados em dois espaços. Outro local é destinado às crianças com idade entre 6 e 11 anos. Existe ainda uma sala própria para os adolescentes. Durante os encontros, psicólogos e mediadores voluntários utilizam material produzido pelo Conselho Nacional de Justiça. São promovidas reflexões sobre os sentimentos causados pelo divórcio e as atitudes que podem ser adotadas para minimizar o sofrimento dos filhos nessa fase de transição. A psicóloga Gleiciane Vandã é a responsável pelo treinamento das facilitadoras e coordenadora da oficina. Muitas vezes, quando eles chegam, eles nem se aproximam. Ficam um de um lado, o outro do outro, às vezes virados. A criança fica meio deslocada naquela situação, porque no meio da oficina nós promovemos um lanche. E a intenção desse lanche é exatamente promover como se fosse uma convivência familiar, que é esse momento que muitas vezes essa criança não via esse pai ou essa mãe há seis meses. Então, a gente promove tudo isso em favor dessa família atual e que eles saiam nessa concepção que a família, diante do divórcio, ela não acabou, ela mudou. Ela mudou. Antes, eles eram um casal conjugal e depois do divórcio, eles ficaram um casal parental. Eles são parentes. Muitas pessoas até riem no meio da oficina, dizem, ah, ele é meu parente? Eu não sabia. E é exatamente isso que a gente quer levar essa mensagem para as pessoas, é que com o divórcio, a família não acaba. Os filhos vão continuar sempre sendo os filhos destes dois pais, do pai e da mãe. E a gente continua falando sobre a oficina Pais e Filhos aqui no estúdio. Nossa convidada é a juíza Natália Almino Gondim, coordenadora do projeto. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Pamela. Doutora Natália, a oficina Pais e Filhos é baseada em programa do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O que motivou o judiciário cearense a trabalhar na solução de conflitos familiares? Em dezembro de 2013, o Tribunal de Justiça me enviou como representante para participar de um seminário de mediação familiar. Estivemos lá, eu e a psicóloga. E lá tomamos conhecimento dessa oficina, que nasceu com a ideia de uma juíza em São Paulo. E os resultados foram tão positivos que o CNJ abraçou essa ideia, levou em laboratório, pesquisou em outros países e produziu todo o material voltado para essa oficina para trabalhar não só os pais, mas as crianças e os adolescentes a enfrentar esse momento de transição familiar, de transformação familiar. Como juíza, eu me empolguei muito à época, porque como juíza de família, que fui por muito tempo, eu percebia que muitas vezes a gente conseguia uma conciliação nos aspectos do processo, mas eles saíam dali, cada um para o seu lado, com a cara fechada, e a gente sentia e percebia que o diálogo seria difícil dali para frente. Algumas pais saíam chorando da audiência, mesmo em casos de acordos em que a gente homologava aquele momento. E eu ficava pensando que aquilo ali não ia terminar ali. O conflito permanecia. E muitas vezes voltava a judiciar na forma de novas ações. Revisões de guarda, reclamações contra isso, aquilo, outro, sabe? Descumprimento dos termos de visita e inúmeras outras coisas. Alimentos, qualquer forma que ele pudesse realmente depositar aquelas questões não resolvidas anteriormente. Então, por isso, a oficina, juntamente com a mediação familiar, se mostraram mecanismos mais humanizados de resolver os conflitos familiares. Afinal, os conflitos familiares eles não se resolvem somente com leis, mas por tratar de emoções, de sentimentos, o atendimento multidisciplinar, esses recursos trazidos pela oficina, todos eles são muito importantes para efetivamente pacificar essa relação conflituosa da família. E, doutora Natália, quais conflitos entre casais são mais comuns nas varas de família de Fortaleza? Nós temos muitas disputas de alimentos, de guarda e divórcio. Os pais não têm uma relação saudável, não têm um diálogo estabelecido e isso traz prejuízos aos filhos. Então, a gente tem sentido que nessas três ações, mas em especial nas disputas de guarda ou nas de divórcio em que a guarda também está sendo disputada pelos pais e isso é bem evidente. E como é feito o convite para as famílias participarem da oficina? Bem, há primeiro encaminhamento da vara. Quando o juiz sente que aqueles casos são, a gente chama de ter os casos mais delicados em que as partes não têm a compreensão devida da situação ou pelo menos a compreensão mínima do que está acontecendo e torna-se difícil às vezes até uma conciliação, o juiz encaminha para o centro judiciário. Porque muitas vezes quando a parte não compreende aquele momento familiar, ainda que se chegue a um acordo em relação às questões objetivas ou às processuais, dizendo assim, os alimentos, a questão da guarda, se não há um restabelecimento do diálogo, se não há uma compreensão da situação vivida, aquelas partes não necessariamente especiais aos filhos que estão na fase de desenvolvimento. Quantas famílias foram beneficiadas com o projeto? Bem, nós já tivemos 14 oficinas com a média de 15 casais por oficina, o que daria acho que em torno de 210 famílias, 420 pessoas, 420 adultos, sem contar as crianças e adolescentes, que isso é muito variável a depender do número de filhos do casal. Mas nós temos contado também com a presença dos adolescentes e das crianças e os seus relatos têm nos surpreendido e mesmo emocionado muitas vezes. Algumas crianças e adolescentes se culpam da separação dos pais e somente após a passagem para essa oficina eles conseguem compreender que o divórcio é hoje um passo muito comum e que a família ali não desaparece, elas sofrem uma transformação. O casal continua a ser casal parental, ainda que ele tenha sofrido uma ruptura ou ainda que ele nunca tenha convivido. Porque no momento em que duas pessoas têm um filho juntos já nasce também o casal parental. Então o casal conjugal é uma coisa e o casal parental é outra. Então eles precisam se relacionar bem pelo bem daquele filho ou daqueles filhos. Doutora Natália, de que forma são tratados os conflitos familiares? Quando as partes chegam lá já é uma recepção, a gente faz uma acolhida com uma música tranquila. Inicialmente todos ficam em uma sala para a abertura. Eu sempre gosto de chegar lá e dar uma palavrinha e dizer o quanto eu acredito nessa oficina, o quanto ela é importante, o quanto ela foi cuidadosamente estudada e preparada para exatamente levar e auxiliar as partes nessa transição de vida. A gente tem tido boa receptividade, as avaliações ao final são sempre muito positivas e posteriormente obviamente a abertura os casais são divididos em duas turmas mistas, mas o casal não pode ficar junto. Para que cada homem ou mulher possa ouvir a versão de uma outra pessoa de outro sexo que às vezes diz alguma coisa e que ele já não escuta mais a própria mulher ou o próprio marido, mas às vezes ele escuta um relato parecido de uma outra pessoa. E também para evitar brigas dentro da sala. Aí nós temos a sala dos adolescentes que é de 12 a 17 anos e a sala das crianças de 6 a 11. São utilizados vários métodos, inclusive vídeos, recursos que auxiliem as partes tanto na compreensão da situação como no restabelecimento de um diálogo saudável. E o que é mais importante, posteriormente à oficina eles são encaminhados à conciliação e à mediação. Como os pais, no caso o homem e a mulher reagem aos estímulos apresentados nos encontros? É muito interessante. É claro que cada um tem uma reação individual, mas há pessoas que chegam a chorar, se identificam com alguns comportamentos que são mostrados, mas que elas não percebem na vida diária que elas estão fazendo aquilo. sabe? Então, a oficina evita até situações de alienação parental. Então, a oficina mostra, obviamente, uma forma didática através desses vídeos, dos manuais, que determinadas condutas são prejudiciais aos filhos. Então, algumas pessoas chegam a chorar, outras reconhecem que estavam fazendo aquilo e muita coisa elas levam para refletir. Ao final, cada um recebe um pequeno manual com um resumo de tudo o que foi visto para que eles levem como uma cartilhazinha para relembrar tudo aquilo que foi mostrado. E qual a reação das crianças e dos adolescentes? As crianças, muitas vezes, não compreendem muito bem aquele momento ainda. Mas a gente sempre procura explicar. Então, eles fazem através de desenhos, as situações. E a gente, na oficina, através de toda uma metodologia, se busca mostrar a eles que essa é uma situação hoje muito normal e que a família dele não está se desfazendo, apenas está se transformando. Que o pai dele continuará ser o pai e a mãe continuará a ser a mãe dele e estarão sempre presentes na vida dele. O adolescente já é uma história um pouco à parte que muitos, a gente percebeu, que se culpam pelo fim da relação. Então, há sempre um esforço das facilitadoras do curso e a gente sempre gosta de designar pessoas que realmente tenham esse acesso ao adolescente para trabalhar na sala dos adolescentes, porque alguns têm dificuldade em realmente superar essa questão da culpa, de que eles não têm nenhuma interferência no rompimento da relação conjugal dos pais. O Vidiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre a oficina Pais e Filhos. Remissão de pena, redução de um dia de pena para cada três dias trabalhados pelo condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto. Até já! Estamos de volta para continuar a entrevista sobre a oficina Pais e Filhos. Nossa convidada é a juíza Natália Almino Gondim, coordenadora do projeto. Doutora Natália, a oficina ocorre em média duas vezes por mês e conta com a participação de equipe multidisciplinar. Qual a responsabilidade de cada profissional no projeto? Em verdade, a gente tem uma pessoa, uma única pessoa do quadro, é uma psicóloga, a doutora Gleiciane, ela está no comando dessa oficina. Mas a gente tem formado um corpo de voluntários que tem acompanhado a oficina no decorrer desse ano. Nós temos oito pessoas, no mínimo, trabalhando nas salas e uma equipe de apoio em torno de três a quatro pessoas. Essas pessoas, eu me surpreendo até com a dedicação delas e me emociono. Mas quando vejo os resultados, eu entendo por que elas estão ali, por que elas abraçam aquela causa. Às vezes, a gente pensa que ser voluntária é só estar numa creche, estar no hospital ajudando os doentes. mas a família, a família é a base da sociedade. Elas estão ali auxiliando essas famílias a reerguer suas vidas, a construir suas vidas diante de um acontecimento da ruptura familiar ou mesmo da inexistência de vínculo entre os pais. Então, elas estão ajudando aquelas famílias a ter um relacionamento saudável. Isso vai modificar a vida daquelas pessoas para sempre e positivamente. Então, elas sentem a importância dessa oficina, principalmente ao final. Elas sentem a recepção positiva dessas pessoas. Então, eu acho que isso para elas é a maior das gratificações. O Poder Judiciário tem investido na capacitação de profissionais que possam lidar com esses conflitos familiares? O Tribunal de Justiça tem sim investido na formação de mediadores através do Nupemec com a oferta dos cursos e através também da parceria com a Unifor. A Unifor celebrou uma parceria com o Tribunal mas especialmente interessada em trazer não somente os universitários mas em especial aqueles que têm uma maior graduação. Os alunos da pós-graduação, do mestrado que estão realmente se especializando nessa questão da mediação em especial a familiar. Então, a gente quer introduzir, a gente já tem a mediação familiar não ser judiciária mas a gente quer ampliar isso com essas parcerias trazendo não só a universidade mas o voluntariado para que a gente possa efetivamente solucionar os conflitos familiares e prestar um atendimento mais humanizado. Além da Unifor existem outras instituições parceiras? Ah, sim! Nós temos outras instituições parceiras. A FIC tem sido sempre a nossa parceira em mutirões, Maurício de Nassau e a FANOR que tem recebido os encaminhamentos de atendimento psicológico. Eu vou até destacar que ao final da oficina a gente percebe que muitas das pessoas querem ter uma palavra com a psicóloga. Lá já consta um agendamento de horários para que eles possam passar por uma sessão de aconselhamento. E se nessa sessão de aconselhamento a psicóloga perceber que ele tem aquela necessidade ou então ele mesmo faz essa demanda por um atendimento psicológico e ele não tem recursos hoje a gente tem a possibilidade de encaminhar tanto para a FANOR quanto para Maurício de Nassau para que ele seja atendido. E a previsão de ampliar o projeto? A previsão inclusive através dessa parceria da Unifor uma das nossas intenções a gente vem tendo algumas reuniões é levar uma extensão do centro judiciário mas no que diz respeito principalmente ao pré-processual porque assim Pamela você imagina ali a gente já lida com as famílias que já estão litigando em juízo até elas chegarem ali muitas águas passaram então a gente pensa que no primeiro atendimento lá na Unifor se a gente receber essas partes logo no início em que a gente possa encaminhar para a mediação familiar ou para a oficina em mediação familiar esse conflito vai ser atenuado as pais não vão sofrer tanto não vão passar tanto tempo naquela aflição que muitas vezes agrava o conflito então a gente realmente pretende e assim imagina que a gente vai poder fazer essa expansão inclusive com atendimento às famílias que vivem situação de violência doméstica obviamente não aqueles que tem uma situação de gravidade como tentativa de homicídio ou lesão grave mas assim aqueles casos de agressões frequentes agora é preciso ressaltar a oficina não tem por objetivo unir as pessoas ela tem por objetivo restabelecer um diálogo saudável o índice de conciliação entre casais que participam da oficina é maior do que entre os demais? a gente começou a fazer uma estatística desses dados esse ano eu não tenho ainda dados oficiais mas o que eu tenho ouvido o relato dos mediadores e dos juízes que recebem essas famílias eles têm me assegurado que as famílias já mostram um grau de compreensão muito maior da situação que estão atravessando e com isso a conciliação e a mediação se torna bem mais fácil é por isso que a gente esse ano a gente está fazendo a pesquisa e ao final do ano a gente vai mostrar o resultado do estudo que eu acredito que será assim só comprovará o que essa juíza de São Paulo comprovou perante o CNJ e que fez o CNJ de fato amadurecer essa ideia ampliar aprimorar e recomendar a todos os tribunais do país que implementassem as oficinas eu conversei com a juíza Natália Almino Gondim coordenadora da oficina pais e filhos obrigada pela presença obrigada Pâmela eu adorei falar sobre a oficina porque uma das minhas maiores satisfações no centro judiciário ter desenvolvido esse trabalho da oficina pelos resultados e pelas transformações trazidas muito obrigada o judiciário em evidência fica por aqui você pode saber mais notícias sobre o poder judiciário no site www.tjce.jus.br acesse também o nosso facebook TJCE Oficial obrigada pela companhia a gente volta a se encontrar na semana que vem o que vem